Fala pessoal, eu vim aqui mostrar pra vocês o meu pé de umbucajá, muito bonito, tirando através de uma galha, vocês podem ver, certo? Aqui embaixo eu tenho um abacaxi, certo? Mas o que eu quero mostrar mesmo é um umbu, umbucajá. Vejam como é que ele está. Eu vou mostrar pra vocês algumas galhas onde possui algumas flores. Estão vendo? As flores estão caindo, porque tem um tempinho já que floresceu. Aqui, preste atenção no céu. Imagina o calor. E aqui algumas galhas. Eu sei que daqui a um mês, um mês e meio, ela vai estar recheada de frutos. E vai demorar um tempo ainda pra amadurecer, eu sei. 45 dias depois de feito a fecundação. Eu tenho aqui, deixa eu procurar. Uma galha que tem já. Fruto. Vou mostrar pra vocês. Já tem. Tem outra também. Mas, não estou conseguindo ficar aqui por causa do calor. Está muito forte. Olha que coisa linda. Vou afastar mais um pouco. Pra vocês verem, no vaso. Ela já produziu ano passado. Esse ano, é o segundo ano de produção. Então, está bem enraizado. Pra quem tem dúvida que a planta enraize, pode ficar tranquilo. Pode plantar um galho bem grosso. Ele vai enraizar. Não tenha medo não. Só planta num... Num vaso grande. Pra ele se desenvolver. Tá certo. Eu vou agradecer o acesso de vocês. Aí, se você gostou. Compartilha, dá um like. Certo galera? Ajuda o canal. Me ajuda também. Valeu? Um abraço a todos. Fica com Deus. Tchau. Tchau.